Oi galera, meu nome é Marielle Machado, eu tenho 18 anos, eu moro na cidade de Ibirataya, no interior da Bahia e estou aqui para mostrar para vocês o quanto é uma realização estar no programa Ídolos. Eu tenho um ídolo, que é a Ivete Sangalo, mas para mim todos os cantores que sabem realmente o que é música, para mim são verdadeiros ídolos. Eu não posso aqui citar todos, mas vou dar exemplos, a Zezé de Camargo, Maria Bethânia, cantores atuais, a Cláudia Leite, também Jorge Matheus, dupla sertaneja. Então, para mim, cantores são aqueles que têm letra. Para mim, o candidato tem que ter o pacote inteiro, ele tem que ter a dedicação com a música, ele tem que saber o que é música e tem que mostrar o produto. No caso, não adianta ter só a voz bonita e chegar a não ser aquele querido do Brasil. E eu tenho a dedicação de ser assim, ter a voz bonita, ser querida e ser bem do meu povo. Quem quiser entrar em contato, quem quiser também procurar saber mais um pouco do meu trabalho, meu Facebook é Marielle Machado. E você pode também compartilhar esse vídeo, embora espalhar para a galera aí, que eu sei que vai bombar.